é só meu rapaziada não vai tentar achar a casa do pezoca né tem um perto o coronel de menor jãozinho jãozinho então eu peguei o endereço pela escola aos cobertos ou estudam ver se não se consegue achar né se não consegui achar aí já era mas não vai tentar achar a casa do pessoal quer ver se o pessoal que dá um peixão pra ele ou não vai lá só para aí conhecer tiram foto e voltar para casa então é isso aí agora o vídeo vou chegar lá na escola eu gravo a escola as cobertos não estuda né não é isso aí eu já voto com vocês é isso aí só é só família beleza chegamos aqui na escola que josé piacetini onde que o pezoca grava vídeo não é único aqui vai estar aqui dentro do carro aqui vou filmar a escola aí eu vou contar para o menino ali que ele faz uns vídeos com o pezoca e vamos ver aí que vai dar se não vai conseguir descobrir a casa dele aí para nós tiramos as fotos entendeu é não rico tá do dia para conhecer o pezoca perto então vamos aí então a escola é essa aqui ó a cooperativa estuda certo através dessa escola aqui que não vai tentar achar onde que o pezoca mora beleza tamo junto e é isso já nós volta aí salve salve família então nós tá indo aqui para a casa do pé do pezoca os meninos do pé e tal os moleques do canal de youtube lá nós pediu informação ali o cara falou né para entrar direita esquerda é único não sabe e tipo assim eu acho que deve eu acho que deve ser aquela rua ali ó entendeu eu tô perguntando aí vai ver se eu consigo entendeu eu não sei se eu entrei esquerda ou direita mas rapaziada o pezoca acho que ele manda para o lado de cá vamos ver se nós consegue achar aí eu acho que é aquela lavadeira mano eu vou perguntar aqui se eu consigo certo e já já eu volto com vocês aí tá ligado menino aí do arana aí ó pezoca olha lá salve olha os moleque aí ó os moleque humildade humilde mesmo aí da hora os moleque aí ó da hora aí tirou foto com nós conhecemos um moleque aí ó dá uma salve aí já rapaziada tamo junto faz o encontro com o filho dele aí meu parceiro nico humildade em da hora mano fechou falou rapaziada tamo junto é isso aí da hora os moleque ó sério oi família beleza mano nós conhecemos o menino ali arana tá ligado mano humildade né não link deu um pipa o peixão comigo ganhou e eu tô aqui tô dirigindo tô parado no meio da rua ganhou aquele ali também ali ó ó ganhou esse pipa é não link você gostou ter conhecido o arana perto dos meninos gente boa né aí mano da hora então eu tô aqui ó tô dirigindo vou gravar aqui ó os meninos ali ó esse moleque aí do pezoca então acho que eu consegui achar a rua mano aqui humildade aqui os meninos aqui ó da hora o pezoca mora nessa rua eu não posso falar o nome certo que não sei se pode falar o nome da rua eu sei onde que o pezoca mora esse portão aqui ó ó o pezoca mora essa daqui ó nessa rua aqui eles gravaram os vídeos aqui né link aham vem aqui não conheceu o menino aranha ali ó é ali né link a casa dele vou te mostrar onde que o outro mora o júnior o júnior mora não abre não não é pra abrir agora não pera aí ele mora essa rua aqui ó ele mora essa rua aqui ó essa faz aí ó essa aqui não é essa aqui ó é essa daí ó então é isso aí rapaziada chegamos aqui na casa do pezoca não eles gravam vídeo aqui ó eu sei onde que é a casa do júnior eu sei o júnior mora ali ó na frente ó é o pezoca mora aqui né é o pezoca é essa rua aqui ó mas um like aqui é muito na hora véi só que eu não sei se o pezoca vai tá aqui né conhecer o menino aranha o júnior é que o júnior mora aí ó ó eles gravam vídeo aqui ó aqui ó acho que ele esconde não nem pra abrir a porta não único ó ó o júnior mora nessa casa aqui ó ué vai logo mas não tem ninguém aqui até agora aí ó o júnior mora nessa casa não tem câmera ó acho que não tem ninguém aqui não nós só achou vou finalizar aqui pra eu dar uma ré aqui rapaziada os molequinhos vindo correndo aí se o pezoca tá aí já volto com vocês então o link ó acho que a mãe dele falou aqui daqui a pouco ele chega né mas tá aqui na rua acho que os meninos gravam vídeo tal mas é inscrito no canal deles nem ali onde que os meninos gravam os meninos gravam vídeo tal aqui ó aqui tem o vídeo que ele fez o da bexiga essa aqui já caiu meio de pipa hã? essa aqui já caiu meio de pipa aqui né? é eles empinam a pipa daí também né Niko? aham olha os meninos pinam a pipa daqui também ó vou mostrar pra vocês ó olha os meninos pinam a pipa olha aqui nossa aqui é legal pinam a pipa né Niko? olha é limpinho véi tá puto, é chinelo, tô rolando aqui hã? cês acham no chão? é do pai roda olha aí o link achou chinelo dos meninos vamos ver se a chininha dele zebou ah aqui tá agostada já olha essa aqui tá boa hein? né? vou mostrar aqui ó olha o outro pipa no alto ali olha o pipa no alto olha os meninos gravam vídeo daqui ó vai dar? vai dar? é? olha o menor aí cê grava vídeo com o Pezoca também? cê grava vídeo com o Pezoca também? sim aí sim hein? mas é inscrito do canal dele né? veio conhecer ele tirar foto com ele olha ó ele tá bem lindo o Pezoca não ele saiu a moça falou olha os meninos ali embaixo com o pipa lá ó vindo com o pipa então é isso aí galera estamos juntos aí é espero que você tenha gostado se inscreve no canal aperte o sininho aí pra dar uma força pra no no canal do link o proprietário do canal é o link aqui ó linko carvalho então salve aí e dá uma força pra nós aí né não menorzinho? sim dá um joinha hein? aê menor meu nome é Davi é Davi seu nome? nome bonito hein? meu é Davi é é olha o link corre no ato fechão ok e aí Obrigado.